O que vai acontecer é o processo? Ninguém me canta um álcool Minha mocha, minha mocha Minha mocha, minha mocha, minha mocha Minha mocha, minha mocha Minha mocha, minha mocha Minha mocha, minha mocha Cala Minha mocha, minha mocha Minha mocha, minha mocha Minha mocha, minha mocha Minha mocha, minha mocha Minha mocha Minha mocha, 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 minha mocha, minha mocha Obrigado.